Olá, se você está em dúvida sobre determinados materiais que você deseja estudar e quer que eu faça alguma avaliação se está adequado o que eu acho sobre esse material, já vou começar o vídeo assim, tá bom? Olha ali o link do Telegram, vai lá, coloca uma amostra do material lá no Telegram, tá? Uma amostra, não é pra ficar pegando coisa e colocando lá, tá? As pessoas têm que respeitar o projeto de cada um. Coloca uma amostra lá, me marca, escreve embaixo depois de fazer o teste VARC que vai analisar o seu estilo de aprendizagem, tá bom? E aí você me marca e coloca, olha, meu estilo de aprendizagem é esse, eu tenho a minha rotina, eu estudo tantas horas por dia e estou pensando em estudar por esse material, tem como você avaliar rapidinho? Lembrando que tem que ser por lá, gente, às vezes vocês mandam mensagem no Insta, mandam mensagem no lugar, mandam mensagem no outro e eu não consigo responder todo mundo, então vocês me ajudem, colocando lá no meu tempo eu vou respondendo vocês, combinado? Pronto, esse é o recado principal. Então, o que é que eu recebi bastante de mensagens no meu privado? Principalmente quem está se organizando para estudar para o TRE, quem vem estudando para TRTs, enfim, diversas áreas aí eu sempre recebo a mesma pergunta. Sim, sobre o material da estratégia, vou falar de um modo bem parcial, de um modo bem respeitoso, porque é um material muito bom e uma empresa muito idônea, tá bom? Então, eu não estou aqui para meter o pau em nenhum tipo de material, apenas fazer uma análise como profissional que está dentro da minha área de aprendizagem, combinado? Lembrando que aqui é um canal de acolhimento, é um canal de inclusão, voltado para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, analfabetos funcionais, quem tem dificuldade com revisões e memorização, tá bom? E autismo leve, combinado? E outras situações também, pessoas depressivas, ocioso crônico e assim vai. Já dá um like aí que esse vídeo vai valer a pena, tá bom? Então, vamos lá, qual que foi a pergunta ou a pergunta mais constante? Kátia, estudar pela trilha estratégia, agora eu não sei se é trilha estratégica ou trilha estratégia, funciona comigo? Aí um outro também. E os PDFs ou estratégias? Lembrando que tem o material resumido e hoje eles têm vídeo-aulas, o que acha? Essa aqui já é a mais antiga. Então, vamos começar pelo trilha e vamos começar pela outra pergunta, tá bom? Vamos lá. Qual a primeira coisa que vocês precisam saber, a essa altura, se você já maratonou meus vídeos? Qual é o seu estilo de aprendizagem, certo? Se você foi lá, fez o teste VARC e você sabe que, olha, o meu deu multimodal. Se você é multimodal, não sendo analfabeto funcional, e quem é o analfabeto funcional? Aquele que sabe escrever, mas tem dificuldade para interpretar, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Essa pessoa que deu multimodal e não for analfabeto funcional, ela vai aprender assim. Matérias novas, matérias que ela tem dificuldade por vídeo-aulas. Tem que imprimir o material para transformar esse PDF impresso no próprio caderno. Então, imprime só a parte da frente, atrás fica em branco, em caderna. Esse tem que ser o seu material. Aquilo que ele tem facilidade, ele pode diretamente para o PDF. Kátia, imprimir o material deles no todo ou o resumido? Porque muitas vezes eu não tenho base, pode ser esse o seu caso, ou não, eu tenho base, tá bom? O que você precisa saber também sobre a sua rotina. Rotina, digamos que você no estilo VARC deu leitura e escrita, onde deu uma pontuação maior de 10 para cima. Então, você funciona bem com leituras e não é analfabeto funcional, tá bom? Então, o que você precisa entender? Você trabalha? Você é uma mãe, um pai que tem bastante crianças em casa e a demanda na tua casa é grande? Você consegue se dedicar duas a três horas só de estudos? Ou você só estuda? Você tem uma quantidade grande de horas e deu leitura escrita? Então, você pode fazer assim. Imprimir o material mais completo da matéria específica, se você desejar. E imprimir o resumido. Encadernar tudo e transformar também no seu caderno e sinalizar tudo ali, porque vai facilitar o seu processo de revisão. Quem acumula material? Quem tem a ideia brilhante de estudar um tipo de conteúdo? Ah, vou estudar isso aqui para o vídeo de aula. Ah, agora eu vou reforçar com o livro e agora eu vou reforçar com o PDF. Já começou tudo errado, tá bom? Presta atenção, presta atenção, tá? Vamos lá. Então, se você quer imprimir o material no todo, ah, mas vai ficar caro, vou deixar no computador. Lembrando que se você deu visual, auricular, estudar no computador vai ser um problemão para você. Eu vou gravar um vídeo também para vocês. Qual a melhor técnica, escrever a mão ou digitar, tá? E vou trazer bases científicas, não são achismo. Então, você clica aqui na notificação desse vídeo, segue o canal, que vai ter muito conteúdo bom aqui, principalmente para quem se sente fora da bolha pelo fato de ter alguns transtornos ou dificuldades com estudos, tá bom? Tá, pegou o resumido e pegou o completo. Opte em imprimir, porque vai facilitar, vai gastar um pouquinho, sim, mas você vai ficar só nesse aqui. Vai facilitar a tua vida. Já tem o impresso, Kátia, beleza. Vai facilitar a tua vida em quê? Para revisar, tá bom? Não, isso que eu estou falando, eu estou sendo absoluta. Não, tem gente que se dá bem lá no computador. Se você estuda pelo computador e não tem problema com revisão, tá tudo ok. Ah, não, porque o computador é bom. Como você vai saber se é bom? Você vai saber se é bom ser. Você tem o material lá, você sinalizou bem, fez as anotações lá. Agora, se você acumulou, porque está lá no computador e fez um montão de caderno, conta para a tia Kátia aqui. Quantas vezes você revisa o seu caderno? Quantas vezes você abre o material que está lá, que você estudou e anotou um monte no caderno e está lá e você revisa? Porque se você pegar uma vez, ler esse material de estratégia e encher de caderno e você depois fala assim, ah, então, pior que a verdade, eu demoro para abrir. Porque assim, ó, o material que você tem a cada 30 dias, depois de pronto ou enquanto você monta, você tem que revisar falando de espaçamento e falando em redes neurais, tá? Não as coisas por aí, tá certo? Cada um tem uma peculiaridade. Mesmo quando as pessoas falam e ficam apresentando as descobertas de bingaus sobre a curva de esquecimento, ela não é igual para todo mundo. Alguns têm uma curva maior, outros uma curva menor. É importante saberem disso. E há quem refute também esse tipo de pesquisa. Então, presta atenção. Bom? Tá. Então, se você tem um material ali, tá lá no... Porque vai vir alguém falar isso aqui pra mim. E tá revisando bem. E consegue revisar várias vezes a cada 30 dias o seu caderno. Por exemplo, vamos dizer, dá uma média, na pior das hipóteses. A cada 30 dias, sim, Kátia. Eu abro meu material que tá no computador, eu pego meu montão de resumo e reviso duas vezes. Parabéns pra você. Uhul! Aí sim, tá no caminho. Ah, então, Kátia, não. Então, já tá errado. Vai ter que imprimir, minha filha. Vai ter que imprimir, meu filho. Imprime aquilo que você tem mais dificuldade. Se você for leitura escrita, não vai ser uma pessoa teimosinha. Tá bom? Então, leitura escrita, você vai imprimir o material mais completo que se desejar. E pega o resumido naquilo que tem facilidade. Por quê? Quando você começar a estudar, e logo em seguida fazer bastante questões. Naquele material resumido, que você sentir que está incompleto. Concorda comigo, que daí você vai ver ali na questão. Vai vir aqui no material resumido. Vai anotar que, olha, que precisa de cumprimento. E depois você vai pesquisar e vai transformar esse material resumido em uma força potente. Presta atenção, tá prestando atenção? TDAH, tá prestando atenção aqui na Kátia? Opa! Aqui, ó. Fecha as outras abas. Vem aqui, vem aqui, que isso aqui é muito bom. Tá? Kátia, eu realmente... Me deu, deu pra mim. Visual auricular. Geralmente o auricular ou o sinestésico, geralmente TDAH dá sinestésico, tá? Geralmente quem tem transtorno de detenção, que é o misto e hiperativismo, ou o transtorno de déficit de atenção, geralmente dá sinestésico. Nós aprendemos bem quando a gente consegue associar, no geral, quando se aplica. Ou professores super didáticos que desenham assim na lousa. Porque faz mais sentido pra nós. Tá? É bom a gente cumprimentar isso daqui. Ou analfabeto funcional também, prefere estudar compreendendo, criando conexões com aquilo que ele já tem de pré-informação. E quando não tem, tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Agora, então vamos lá. Visual auricular. É o carinha aqui, ou a menina que fica de cabeça baixa, só ouvindo e anotando, tá? Só pra você se identificar aqui. Então você, no conteúdo que você tem muita dificuldade, você vai fazer o cálculo estratégico. O cálculo estratégico é o método que eu criei pra minha mentoria pro IAP, tá bom? Vou falando os nomes, se eu não achar que é lá do estratégia. Cálculo estratégico é assim, ó. Você, isso aqui, você não pode comprar um troço desse tamanho, porque é lógico que isso já, desde o início, já ferrou com os seus estudos. Memoriza aquele que revisa. E é aquele que revisa com espaçamento curto. Vamos lá no mantra? Memoriza aquele que revisa. E aquele que revisa no espaço curto. Esse é o seu mantra a partir de agora, tá bom? Tá. Tem que ser 24 horas, uma semana? Não, já falei. Esse estudo de Bing Gauss foi extremamente importante, se adequa a um tipo de perfil, mas a curva do esquecimento, ela não é um negócio fechado para todo mundo. Depende de se... A forma ativa que você estuda. Eu já vi umas pessoas explicando estudativo aí, que também não tá muito certinho também não, tá bom? Pronto. Tá, Cátia. Então eu vou calcular quantas horas eu tenho, aí eu vou dar uma olhada no meu material, vou imprimir, vou assistir essas videoaulas, vamos supor, eu estudo 3 horas por dia, você quer que eu entre lá, pegue as videoaulas deles e calcule quantas horas. Dá trabalho, mas... Ó, quando você se planeja, o planejamento demora mais para ganhar espaço e rapidez lá na frente, tá bom? Então você vai, porque você é uma pessoa madura, inteligente, sagaz, esperto, já prestou atenção aqui, vai abrir os vídeos deles, vai dar um trampinho, anota ali quantas horinhas tem. Pronto, anotei. Aí você vai colocar lá plano, expectativas que eu tenho de estudar. Só que essa anotação que eu tô falando aqui das videoaulas, é se você já tem esse material. O que o ideal é você fazer o cálculo estratégico antes, depois comprar o material, entendeu? Tá, não, já tem o Cátia. Então você vai lá, calcula, deu, sei lá, 300 horas o total de videoaulas, você é visual, auricular. Ah, e se eu só for só PDF? Você vai tentar ver quantas folhas, páginas por dia você consegue estudar. Já vou na trilha estratégica, calma lá, tá? Aí você calculou, deu 300 horas, aí você vem lá e coloca assim, plano A, eu tenho expectativa de estudar 4 horas. Plano B, quando tudo dá errado, que é o que realmente acontece na minha vida, tô falando pra quem trabalha, pra quem só consegue estudar, essa quantidade de horas. Olha, eu consigo 2 horas. Aí você tem que calcular antes quantas horas você consegue estudar em 6 meses. Ah, eu vou prestar o TRE, qualquer momento vai sair. Então calcule em 4 meses no máximo, tá? Então, vamos supor, se são 2 horas, se tudo der errado, vou estudar 7, 14, 14 horas vai dar 40, vai dar mais ou menos umas 60 horas. Em 4 meses, 6, 12, 18, 24, 240 horas. Se tiver 300 horas, você já sabe que aqui, game over, né? Porque ali tem 300, e ficar estudando e já saiu o edital e o material não estiver pronto, você vai ter dificuldade pra memorizar, pra reter conteúdo, tá bom? Nos dias atuais, decoreba não cabe mais nesses tipos de concursos que cada vez mais trazem questões que precisam de uma análise crítica e uma interpretação um pouco mais apurada, tá? Tem algumas provas ou outras que não precisa, mas concursos muito concorridos, sim. São questões muito bem desenvolvidas. Tá dando pra entender, mais ou menos aqui, lógico que não vou poder me aprofundar, tá? Não dá pra fazer um vídeo tão grande. Você entendeu como que faz? Visual, auricular, vai lá, calcula as videoaulas, depois vê o material em PDF que vai imprimir, geralmente é aquele lá que você não tem tanta dificuldade. Pode pegar o resumido em caderno, imprime a sua parte da frente, deixa atrás em branco pra virar o seu caderno. As videoaulas que você for ver, pega também o material resumido para acompanhar e transformar ali nos seus grifos, nas suas palavras-chave, e atrás transforme nos seus resumos. Fica só nesse material. Não compre outros materiais. Quem acumula material se perde nas revisões. Fique esperto. Ah, eu vou comprar outro material porque eu não tô gostando desse, eu não tô memorizando. Filho, você só vai memorizar quando você revisar e revisar muito bem revisado, de um modo bem adequado a relação a evocar o conteúdo. Tá? Até isso vocês têm que aprender que eu percebo que vocês não sabem. Vamos pro trilho estratégia agora? Cátia, estudo pelo trilho estratégico funciona comigo? Se você, ó, vou falar muito respeitosamente, tá bom? O que você tem que analisar antes? Você tem constância nos estudos? Porque eles vão mandando. Todo dia vão mandar. Não importa se você tá com dor de barriga, se o seu filho ficou doente, não importa se você, sei lá, aconteceu alguma coisa que você não vai poder estudar o dia inteiro, não importa. Tem que ter uma constância linear. Pelo que eu entendi, eles ficam mandando todo dia certinho o que você tem que estudar. né? E geralmente a maior parte de vocês, a rotina não é muito engessada. Você tem que parar, fazer almoço, você tem que se virar com a sua vida, você trabalha. Outras pessoas, tem gente que tem apoio familiar que não precisa se preocupar em lavar roupa, em fazer comida e tal, não tem filhos ainda. Então as outras pessoas, ou o marido que tem bastante apoio da família, da esposa, ou vice-versa. Então eles ficam deixando as outras responsabilidades que a outra pode resolver pra eles. Isso é muito bom, perfil ótimo. Tem que ter disciplina. Todo dia você tem que ter constância. Pra realmente bater aquelas pequenas metas que eles dão pra vocês. A parte boa aqui é que você não vai ter que esquentar a cabeça, já tá montadinho ali e acredito eu que já está montadinho também as revisões. O ideal é que você imprime esse material pra depois você não ficar só contando que às vezes você pode se perder um pouco na revisão, pode acontecer alguma coisa e aí você depois tá com o material já todo arrumadinho, você fica revisando e se organizando do seu jeito. Não, Cátia, eu sou extremamente disciplinada. Extremamente disciplinada. Tem essa rotina que você falou. Amo ler pelos PDFs. Pra mim, dá certinho ouvir aqui como que funciona a entrega deles. Eu consigo sim separar certinho esse horário e seguir bonitinho. Não tem problema com leitura e interpretação de texto. Tá tudo legal, tá? Não sou TDAH também. Por quê? O TDAH não gosta de coisas que vai deixando ele entediado. Bom, eu acho que se você tem transformador de fda, detenção e hiperatividade assim como eu, você tá entendendo o que eu estou dizendo. Então, pra quem funciona esse material? Pra quem realmente tem disciplina, tem constância, não está em tratamento de depressão, porque alguns medicamentos te trazem altos e baixos e alterações de humor, tá? É, mesmo quem tem ansiedade crônica, bem tratado, se daria bem dentro do contexto geral que eu falei desse perfil, tá? É um material muito bom, mas específico pra quem é um maratonista disciplinado, é igual mais ou menos um treinador de futebol, um treinador de maratonista. Então, todo dia você está lá certinho pra ser treinado, esteja com dor, não esteja com dor, tenha dormido, não tenha dormido, não importa o que aconteça ao seu redor, você vai ter que cumprir. Então, esse é o seu material, tá bom? Ai, nossa, Kátia, eu comprei e eu me perdi tudo. Tem alguns alunos que aconteceu isso. Não é um problema do material, o material é ótimo, é problema comportamental, é uma rotina que não abraça o material. Vocês têm que entender isso, o material é bom, quem usa o material é que tem que saber se é adequado o perfil e a rotina dele e se está adequado aos pontos fracos e como você vai fazer pra sanar esse ponto fraco para potencializar esse material. mesmo quando vocês compram o material fraco, não é o caso desse. Quando vocês investem no material fraco, por aí que vocês falam, ui, comprei o material fraco, ai meu Deus do céu, que caquinha que eu fiz. Você tem que entender que o material está ali, 70% é a sua ação. Então, se você comprou o material que você se arrependeu, a videoaula, o professor, entendeu? Se você tiver transtorno da FD, atenção e imperatividade, você vai ter um pouco mais de dificuldade porque a gente gosta de estudar de um modo um pouco mais criativo e mais dinâmico, que é o método médio que eu adequei aqui na minha mentoria. Então, o que você vai ter que fazer? Você tem que ter um site de questões, tá? Ah, mas lá também tem questões. Tudo bem, mas você tem que ter uma estratégia também para fazer as questões. Sabe o que eu vejo de vocês? Às vezes vocês pegam o material em PDF e aí ele tem ali o conteúdo, às vezes são 80 páginas e depois ele tem 200 páginas de questões daquele tema. Gente do céu! Daquele tema! Imagina você ficar vários e vários dias fazendo aquelas 200 questões. Estuda o PDF. Vai lá, faça de 5 a 10 questões para ver se você aprendeu bem. Se você puder, separe todas as questões de uma outra pasta, tá? Tem que ter uma estratégia de usar as questões para revisar. Tem um vídeo aqui em que eu ensino isso também, tá bom? Para você poder rodar várias vezes. Não adianta fazer 100 mil questões sem estratégia para fazer as questões também. Tem estratégia para isso, tá bom? Eu respondi, então, a pergunta de vocês. Então, trilha estratégia para quem é disciplinado, tem uma rotina linear, não tem dificuldades com aprendizagem. O material é bom, tem que analisar o seu comportamento, tem que analisar suas fraquezas, o seu estilo de aprendizagem, como é que você vai estudar. Ideal sempre comecei a um canal, este é um canal de inclusão, é que procure imprimir dentro dos parâmetros e dificuldades que é a minha especialidade. Não fique fazendo igual a maioria computador. provavelmente não vai funcionar com você, tá bom? Os PDFs, toma cuidado, porque se você imprimiu, ah, eu estou nesse contexto, então vou imprimir todo em PDF. Tem que verificar se somar todas as páginas, todas as páginas, dividir quantas páginas você vai estudar por dia, se você for prestar TRE, se você for prestar o TRT, só o ano que vem, é um estudo a longo prazo, mas se for o TRE que está para sair desde já, se deu umas 600 páginas, estou falando do material mais completo, você vai estudar quantas páginas por dia em 4 meses, já que a gente sabe que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, pode ser que a qualquer momento saia o edital, a gente está achando que talvez, sei lá, junho, julho, agosto, que a prova possa ser, sei lá, saiu o edital em julho e a prova no máximo em setembro, né, que é o que está sendo espalhado por aí. Você tem que calcular de um modo que você termine esse conteúdo, deixe o seu material preparado mais para a revisão, você pode acelerar um pouco, você pode adequar a leitura acelerada, a leitura dinâmica, nem sei como que chama isso, para sinalizar rápido o teu material, para ver aquilo que é importante, separar e depois ir estudando um pouquinho melhor para compreender. A leitura dinâmica é para isso, para você pegar os pontos mais importantes, para depois voltar e montar um bom material de volta, que é onde eu falo de revisão. Você vai calcular quantas páginas e aí você vai ter que terminar mais ou menos para não correr o risco, 30, 60, 70, 80 dias. Então, divida quantas páginas por dia em 80 dias, para que esteja tudo preparado e você já comece um processo de revisão. Talvez você nem tenha que se preocupar tanto, mas você, ah, eu fico preocupada com a revisão. Se você pensar assim, se eu conseguir me preparar em três meses e ir montando o material da volta, depois eu só vou ficar a cada 30 dias revisando e rodando bastante o meu material. a memorização vai acontecer? Vai, lógico, que vai acontecer. Mesmo que você fique estudando, 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 com o sentimento de que está perdendo, mas se você se organizar bem e conseguir em três meses em cima do material que você já preparou para as suas revisões, o processo de memorização vai acontecer. Tá? O que tem que tomar cuidado é quem pega de tal aberto. Não pode usar essa estratégia que eu acabei de dizer. Tá? Então, lembre-se, sempre que vocês ficarem em dúvida com o material, se ele está adequado a vocês ou não, soma a tua carga horária, plano A, expectativa, plano B, quando tudo dá errado. Fica sempre no plano B, aquela quantidade que vai te deixar sempre no azul, né? Porque vai ter dias que você vai cumprir o plano A, vai ter dias que você vai estar no plano B, então você vai estar sempre no azul, porque aqui você vai tomar cuidado para não se perder na sua organização. Aí, depois que você fez isso, você vai fazer o estilo, vai analisar o seu estilo de aprendizagem, as suas dificuldades, os seus déficits, vai ver aquilo, vai calcular a quantidade de carga horária das videoaulas, eu espero que vocês tenham na estratégia, porque é importante ter isso daí, tá? Eu vou falar muito sobre o cálculo estratégico, então vamos organizar aí, mas eu acho que vocês têm sim. Pega aqui a quantidade, pega as páginas que você vai imprimir, soma tudo isso e tenta adequar na tua rotina. Você não pode ir lá comprar o material desse tamanho e às vezes ele é até um pouco menor e enfiar no negocinho desse tamanho. Quando você enfia no negocinho desse tamanho, a sua revisão e a sua memorização, ó, já deu errado. Bom, tendemos, compreendeu, abriu o ouvido aqui em relação ao que eu falei? Então é isso, analise antes a sua rotina e o seu comportamento para adequar ao material, porque vocês fazem o contrário, vocês pegam o material, se estrepam e ainda colocam a culpa no material. Tem que ter essa responsabilidade aí, ela é sua, não é de ninguém que vocês contratam ou compram não, tá? Ó, fica ligado. Um bom site de questões, eu gosto do que concurso, mesmo que tenha um monte de questões ali no Estratégia, mas você vê aquilo que para você é mais dinâmico e precisa tomar muito cuidado em como vai organizar as feituras de questões desse material que você investiu. Tá respondido? Tá, Cátia. Obrigada. Curtiu? Belezinha, então vai lá no Insta também. Abraço, Ford e Ursa. Juízo.